A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-ra-nha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês é spider Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é A Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo! Um caranguejo! Dois caranguejos! Caranguejo em inglês é crab! Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Mamãe e papai! Assistindo Giramili, os seus filhos aprendem nomes, frutas, verduras, legumes e muito mais! Educação e diversão é com a Giramili! Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó! É mentira da barata, o sapato é da mãe dela! Ha, 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 ro, ro, ro! O sapato é da mãe dela! Ha, 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 ro, ro, ro! O sapato é da mãe dela! A barata diz que tem um anel de formatura! É mentira da barata, ela tem a cascadura! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem a cascadura! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem a cascadura! Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó! É mentira da barata, ela tem a uma só! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem a uma só! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem a uma só! A barata diz que tem um sapato de veludo! É mentira da barata, ela tem o pé peludo! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem o pé peludo! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem o pé peludo! A barata diz que tem um carrinho bem bonito! É mentira da barata, ela tem um tico-tico! Ha, 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 ro, ro, ro! Ela tem um tico-tico! Ha, 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 ro, ro! Ela tem um tico-tico! A Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Millie apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá! Uma Baratinha... Duas Baratinhas! Barata em inglês é Cockroach! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Este pé, ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulú Muito bem! A aulinha já vai começar Opa! Estolinha da Gira Mili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, P W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? A, B, C, D, E, F, G Vamos cantar de novo? Sim! Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, F, G, W, X, Y, F, G Q, R, S, T, U, V 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 A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... O ABC! Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A! A de amor... A de avião... Onde está a letra B? Essa é a letra B! B de bola... B de borboleta... Onde está a letra C? Essa é a letra C! C de casa... C de carro... C de carro... Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão... Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Aulinha já vai começar Escolinha da Giramilli apresenta Pai Francisco Vamos brincar? Sim! O que o pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitarra! Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store! Envio para todo o Brasil! Mili, Mili, beijos pra você! 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 Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar Mili, beijos pra você! 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 Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos jogar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Aulinha já vai começar Estolinha da Gira Millie apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Gira Millie? Parabéns! Esses são os amigos da Gira Millie O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso, comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar até 50 km por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos O Juba é um leão O leão é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até 14 quilos de carne por refeição O tuco é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes, eles são crustáceos A Giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1.600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês é Friend Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Su-co Um suco Dois sucos Suco em inglês É juice Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Millie Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Millie Millie, Millie, beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Millie Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Gira Millie Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Gira Millie É linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho É lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Gira Millie É linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie Apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa 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 Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Gira, 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 milie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milie Bate o pé E bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milie Você dança muito mais Olha só A milie vai te mostrar A milie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milie Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milie Você dança muito mais Olha só A milie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milie Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 milie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milie Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milie Você dança muito mais Olha só A milie vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milie A aulinha já vai começar Escolinha da Gira, milie Apresenta Gira, 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 milie Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil em inglês É Brasil Continente em inglês É continent Mamãe e Papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili 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 Beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho Indiozinho Um indiozinho Dois indiozinhos Indio em inglês é Indian Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili, milha beijos Cabeça, ovo, joelipé Joelipé Cabeça, ovo, joelipé Joelipé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ovo, joelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ovo, joelipé Joelipé Olhos, joelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, joelho e pé, joelho e pé Agora sem cabeça e nem ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olha, olhos, ouvidos, boca e nariz Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Onde está a cabeça da Giramille? Parabéns! Essa é a cabeça da Giramille! Onde está o ombro da Giramille? Parabéns! Esse é o ombro da Giramille! Onde está o joelho da Giramille? Parabéns! Esse é o joelho da Giramille! Onde está o pé da Giramille? Parabéns! Esse é o pé da Giramille! Os animais não têm pé, eles têm patas! Cabeça, ombro, joelho e pés em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes! Olá, Mille amigo! Venha conhecer a TV Giramille! 24 horas por dia sem intervalos! Inscreva-se, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Diversão garantida é com a Giramille! Mille, Mille, beijos pra você! Giramille no safari, ia ia oh! E no safari tinha um tucano, ia ia oh! O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh! Giramille no safari, ia ia oh! E no safari tinha um leão, ia ia oh! O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh! Giramille no safari, ia ia oh! Giramille no safari, ia ia oh! E no safari tinha uma zebra, ia ia oh! O tim corria pra cá, o tim corria pra lá O tim corria pra todo lado, ia ia oh! Giramille no safari, ia oh! Giramille no safari, ia oh! E no safari tinha um elefante, ia ia oh! O trom barbarria pra cá, o trom barbarria pra lá O trom barbarria pra todo lado, ia oh! Gira a milha no safari E no safari tinha o hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira a milha apresenta Gira a milha no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é lion Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas Com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salitão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Se essa rua fosse minha Vamos brincar? Sim! Onde está a rua? Parabéns! Essa é a rua Rua Uma rua Duas ruas Rua em inglês A rua Mamãe e papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem Conteúdos belingue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais! Mili Mili, beijos pra você! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Gira Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Gira Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili Apresenta A Borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Borboletinha? Parabéns! Essa é a Borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma Borboletinha Duas Borboletinhas Borboleta em inglês É Butterfly O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra Mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega os tamponete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili Apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-do-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês É sandwich Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos O que é isso?